A Rede Vida transmitiu a Copa São Paulo de Futebol Júnior. Palmeiras venceu o América Mineiro e se tornou o bicampeão da Copinha. Paulo Júnior. A final entre Palmeiras e América, América e Palmeiras, foi muito difícil disputado para ambas as equipes. O jogo foi muito agradável para quem assistiu. Jogo com muitas oportunidades de gol. O América começou pressionando o time do Palmeiras. Mas quem abriu o placar no primeiro tempo foi o Palmeiras, com o centroavante Juan Ribeiro. Uma jogada bem treinada. Enfiada de bola do jogador do Palmeiras, o número 11. Kevin tocando para Vitinho e Vitinho deixando o Juan Ribeiro na cara do gol. Palmeiras abriu o placar. O América não ficou amedrontado com o gol tomado. Foi para cima, chegou a colocar bola no travessão e teve um pênalti ao seu favor. Renato, quando foi bater na primeira vez, o goleiro defendeu. Mas o árbitro mandou voltar, dizendo que não tinha autorizado a cobrança. Na segunda oportunidade, Renato bateu mais no meio do gol e empatou o jogo 1 a 1. Não foi ansiedade, cara. Eu escutei o juiz apitando, talvez foi da arquibancada. Mas isso me ajudou, me deu uma segunda oportunidade, onde eu consegui deslocar o goleiro melhor. Assim as equipes foram para os vestiários. Na volta, o mesmo roteiro. O América começou pressionando no segundo tempo, mas a equipe palmeirense, nos acréscimos, no finalzinho de partida, acabou fazendo o gol da vitória, o gol do título, com o número 28, Patrick, que havia entrado no lugar do volante Léo. O técnico Paulo Vítor tirou Léo, colocou Patrick, ela estrela e competência, evidentemente, do treinador palmeirense e de toda a rapaziada do Palmeiras, que agora é bicampeã, a equipe é bicampeã, de forma consecutiva, da Copa São Paulo de Futebol Júnior. 2022, revelando o Hendrick, e agora 2023, revelando ótimos nomes do Palmeiras. Dentre eles, quem conversou com a gente, o 28 Patrick, autor do gol, conta, fala sobre o gol e sobre sua história na base do Palmeiras. Sensação, como é que foi o lance do gol, Patrick? Sensação inexplicável, de última hora, o treinador, o Lucas, mandou eu ir para a área e eu pude estar lá na hora certa, no momento certo, fechar a partida com o gol da vitória. Como é que foi o lance? Foi um lance meio confuso. É, ninguém entendeu nada, todo mundo saiu indo para a área, mas isso é coisa de Deus, planos de Deus, são maiores que o nosso e eu fui coroado. Como é que fica esse gol na sua lembrança? Inesquecível, mas está sempre na minha memória. Patrick, veio de onde? Conta um pouquinho de você, o autor do gol do título do Palmeiras? Minas Gerais, juiz de fora. O meu último clube era a Ferroviária e agora eu estou aqui no Palmeiras sendo feliz, conquistando esse título inédito. Há quanto tempo na base do Palmeiras? Palmeiras? Cinco meses. Como é que é jogar na base do clube? A melhor sensação do mundo, estar nesse maior clube do Brasil, com grandes profissionais, dentro e fora de campo, sensação inexplicável. Então, mande, você dedica esse gol do título para quem, Patrick? Dedico para o meu irmão Thales. Irmãozão, te amo, foi para você, eu falei que ia fazer o seu gol e está aí. Te amo. Paulo Júnior, do Canindé, para o Jornal da Vida.